Olá pessoal, eu estou aqui para mostrar para vocês o software da GameSeer, do GameSeer Z1 e continuar a série que eu estou fazendo, que eu vou fazer os tutoriais de alguns softwares e mostrar os recursos para vocês. Esse aqui é um software menor que os outros, mas eu vou mostrar os recursos aqui dele. Bom, primeiro nós temos três perfis, dá para selecionar o perfil apertando FN o FN não tem combinações com FN, tipo apertar FN mais W para fazer a função, não tem como fazer isso o FN ele exclusivamente troca os perfis entre um perfil default e esses três perfis aqui aqui temos a parte de iluminação, vocês podem escolher uma cor aqui, daí clicar em cima para trocar essa cor, ele troca já na hora, tem alguns efeitos, onda, ele não aparece ali no software, mas ele está fazendo troca aqui, dá para colocar cores específicas aqui e tal ou misturança de cores, dá para ativar, direção tal, espectro, que é um ciclo de cores que ele vai trocando cor por cor, isso aqui não tem como trocar porque ele faz o espectro, ele faz o espectro das cores RGB, ripple que na verdade é uma, tu aperta aqui ele vai, opa, eu apertei aqui o botão, eu não deveria, apertei o FN para trocar perfil, ripple tu aperta uma tecla, ele faz uma onda nas teclas ao redor, não vai aparecer aí no software, não vai aparecer aí no software, Fast and Furious é um, ele fica no centro uma cor e nos outros lugares outras cores, no ASD ele fica, como é que eu posso dizer, ele faz uma onda para o meio da tecla, para o meio do S pass without trace, é aquele modo que tu aperta uma tecla, é só essa tecla acende e depois desliga e custou mais e você escolhe a cor de qual tecla tu quer colocar vamos colocar aqui verde de novo, eu coloquei o B laranja porque ele está com a macro, mas posso pintar ele também de novo, mas eu quero deixar bem claro que essa tecla essa tecla aqui está com macro, não há como colocar cores aqui do lado, ele não tem LED aqui, iluminação ao redor, é só um efeito do próprio software, ok? iluminação já foi, aqui em custom mais nós podemos criar macros e trocar os, trocar as funções de cada coisa primeiro temos tecla do teclado, podemos colocar uma tecla aqui, ESC tal, aqui na tecla que quiser, só não dá para colocar no FN, porque o FN troca de perfil e tem outras funções, mouse aqui, dá para colocar um botão do mouse, aqui tipo ESC agora vai ser o botão esquerdo do mouse rapidfire, aqui tu coloca, aqui tu coloca, aqui ele vai clicar, vai ser o botão esquerdo do mouse, aqui o atraso entre cada clique e aqui a quantia de clique aqui, quer dizer, aqui é um kit tipo um botão turbo para quem joga, para aqueles joguinhos clicker, clicker e para usar a Tec9, se não me engano o CSGO também dava merda antes tinha, se tu conseguisse clicar o mais rápido possível dava para tirar bem rápido, só que agora não funciona mais assim multimídia, isso aqui se explica sozinho, não está aparecendo todas as opções no OBS, mas temos aqui controle de volume, controle trocar de música e tudo mais, mutar, abrir calculadora, meu computador, e-mail, só não está aparecendo aí no OBS e aqui temos a macro, eu tenho já uma macro aqui configurada, é uma macro que vai fazer o mouse, se mexer para baixo e clicar é tipo, é uma macro da Noricoil, só que eu fiz ela para teste, não é para nenhum jogo, não testei nada e aqui temos as opções de playback, standard, quer dizer que vai fazer só uma vez essa macro, ele só pula uma vez para baixo, eu posso segurar o botão, não vai fazer nada tem release, que quando, enquanto eu segurar ele vai fazer a macro, tem que dar um aplicar ó, estou segurando, parei, ele para de repetir a macro clique, assim tu aperta uma vez, ele vai continuar fazendo a macro, daí tu tem que apertar de novo para ele parar ok, release stop, isso aqui, o release stop e o release fazem quase a mesma coisa, mas é o seguinte release stop, se você tem uma macro muito grande, muito comprida, ele vai parar a macro na metade dela não importa se não terminou de fazer a macro, enquanto o release vai continuar fazendo até parar até terminar a macro, o release stop, ele para, ele para tudo quando tu solta o botão não importa se a macro não terminou, ele vai parar e cycle play faz a macro um x número de vezes tipo 5 vezes, 3 vezes, 2 vezes e tudo mais ok, colocar release beleza e aqui em macro temos temos o o interessante digamos assim aqui eu posso criar uma nova macro e tudo mais aqui tem uma macro já chamada teste, eu vou criar uma outra colocar aqui w, ok name 2, eu tenho que colocar aqui w, change name aqui ó mouse action eu posso colocar tipo o botão do mouse press down é você apertar para baixo bounce up é você soltar o botão press down daí ele tem um movimento para cima para baixo você coloca aqui o valor 5, 5 e agora soltar o botão aí eu posso botar para baixo aqui tu pode tu pode regular bem fácil aqui a ordem o o o delay o que cada botão faz tu pode trocar aqui depois e tu pode trocar também colocar não apenas botões do mouse como também teclas do teclado tipo eu vou apagar tudo isso daqui record ele vai gravando as teclas do teclado vai gravando com atraso e tudo mais e depois vocês podem editar cada um dos valores para para ficar ok isso aqui fica tudo salvo na memória interna então essa macro aqui por exemplo que eu tenho aqui de recuo que é isso daqui que ele está movendo o mouse para mim e que ele fica atirando enquanto isso ela funciona no celular cada macro tem que ter um delay de 10 milissegundos não tem como ter menor que isso fica tudo salvo aqui no coisa tem que dar um salvar fica tudo salvo e ele faz dessa forma ah ué tu mas nem todo recuo é só assim é só indo para baixo sim não é todo recuo que é só indo para baixo por isso que dá para colocar tipo aqui ó move left colocar 2 ok tá para baixo ali tá no lugar errado vamos salvar isso daqui customize vim aqui teste apply e ele está indo um pouco para a esquerda agora e tu pode configurar aqui para ele ir da forma como vocês quiserem action é o valor quanto o quanto que ele vai mover para o lado ou para baixo e praticamente é isso não é um software muito cheio de recursos mas o que ele tem dá para fazer bastante coisa as iluminações a para um teclado que não que é que é bem simples são até só até fácil de fazer esse software tem apenas 20 mega bem pequeno ele tem até dá para trocar as skins de fundo bem legalzinho dá para escolher tu mesmo colocar umas skins tudo mais colocar uma cor específica se eu não me engano tem os arquivos na própria pasta de imagens daí dá para trocar mas é um software bem simples dá para também exportar, importar, recitar não tem macros prontos no site tipo tu quer uma macro de no recolho para jogo x não tem isso aí pronto e mesmo se tivesse isso daí é sempre depende a a configuração de acessibilidade que você tem e tudo mais isso aí não é bem isso não é bem fácil de configurar como o pessoal pensa mas é isso então então está e está 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 tá